Como a gente tem o nosso instituto aqui da nossa quadra, que também atende outras pessoas e outras crianças do Sol Nascente, meio que é o ponto de apoio das crianças, né, brincarem. Porque tem aula de judô, karatê, capoeira, e até mesmo nos finais de semana as crianças sempre se encontram lá. E eu estava aqui em casa fazendo almoço normal, e na minha mente ela estava lá. Em um momento algum imaginei que ela e as outras estariam atrás de parquinho para brincar. E eu estava aqui em casa, como eu falei, e de repente minhas amigas que moram próximo ao local do acidente, chegaram me gritando e falaram que isso era para mim manter a calma, que ela tinha sofrido um acidente com as amiguinhas. E aí foi só desespero. A gente correu e quando chegamos se deparamos com a cena do acidente. E o resto é o que todo mundo aí está acompanhando. Foi corrida a hospitais, graças a Deus o atendimento foi muito rápido. Graças a Deus eu estou aqui com a minha sem graves, como eu falo. E torcendo pela recuperação das outras meninas, porque não tem como, não é porque eu estou com a minha aqui no colo, ficar menos tensa, com o coração apertado, não tem como. Enquanto as meninas não se recuperarem, é um pedacinho do meu coração que está lá. E a gente teve a notícia que a Isabelle, né, saiu. Sim, sim, estou muito feliz por ela, porque elas estavam junto também na sala vermelha ali do Hospital Regional de Ceilândia. E depois eu me deparei com a notícia que ela tinha ido para o de base. Fiquei até um certo momento sem informações, bateu desespero, porque eu imaginei que algo mais grave poderia ter acontecido com ela. Mas as informações já começaram a chegar, que ela está no de Ceilândia. E para mim, isso é uma notícia maravilhosa. Maravilhosa. Só de saber que logo, logo ela vai estar em casa. É um conforto, não só para mim, como para as outras, para as outras mães também que estão com as meninas lá no de base. Serve de consolo, né? Cada uma voltando para casa e logo, logo as outras três. Pode demorar um pouquinho, mas a gente está unidos na fé, em oração, que logo, logo elas vão também estar em casa. No dia que aconteceu tudo, quando a senhora chegou na rua, o que a senhora viu? O que a senhora pensou ali na hora? Então, como eu falei, graças a Deus o atendimento foi muito rápido, porque quem chegou a ver o acidente, né? O exato momento do acidente, um e o outro, foi começando a chamar bombeiro, SAMU. A minha mesma, ela foi a última a ser levada. E ela estava, assim, ela não tinha fraturas, mas ela estava transtornada, ela não me conheceu. E foi uma coisa assim, uma cena que eu... E uma situação que eu não desejo para ninguém. Para ninguém. E aí, a gente correu para o hospital, teve que ser topadinha, né? Medicada, porque estava muito nervosa, não estava falando coisa com coisa. Mas aí foi feito todos os exames possíveis e não constatou nada grave. Tanto que no outro dia a gente recebeu alta e estamos aqui agora, só se recuperando do susto, né? Que foi um susto bem... bem tenso. E no dia já tinham parado o motorista, né? Isso. E aí a senhora chegou a vê-lo no dia? Não, não. Inclusive, depois, por terceiros, me falaram que no exato momento que eu estava no hospital com a Maria Eduarda, ele também chegou lá, mas para evitar até atritos, né? Dentro do hospital, não falaram que era aquela pessoa. E foi até melhor, sabe? Porque é difícil a gente ver a pessoa que cometeu, né? É um sentimento que a justiça foi feita. A gente espera. Eu acho que não só eu, como mãe de uma das meninas, mas como todas as outras pessoas também que chegou a ver a cena do acidente, que está acompanhando o caso, eu creio que está todo mundo na torcida para ele ficar lá preso. Que ele pague. A gente não deseja a prisão de ninguém, mas nesse caso ele tem que ficar preso. Porque da mesma forma que foi as meninas, poderia ter sido qualquer pessoa. Ele ia atropelar qualquer pessoa que passasse naquele momento na faixa. Não é porque foi só as crianças. Poderia ter sido qualquer pessoa. Poderia ter sido uma idosa, uma adolescente, qualquer pessoa. E, Duda, queria fazer umas perguntas para você. Como é que foi o MDI? Vocês decidiram que iam no parquinho? Como é que foi que vocês decidiram que iam para lá? A gente estava brincando, e lá na casa da minha amiga, aí as meninas disseram assim, vamos no parquinho? Aí a gente foi, a minha outra amiga disse bem assim, bora lá na minha avó, porque ela tem um primo, né, que é adolescente. Aí ela foi lá chamar ele para a gente não ir sozinha no parquinho. Aí a gente foi e chamou o primo dela. Aí a gente chamou o primo dela, aí ele disse assim, eu posso levar vocês no parquinho. Aí foi na hora que a gente foi no parquinho. Aí a Isabelle, né, a minha amiga, falou bem assim, vamos atravessar lá na faixa, porque se a gente for atravessar aqui, tem muitos carros, né? E a gente ia esperar os carros passarem para a gente atravessar a pista. E já estava chegando no parquinho. Aí a Isabelle falou assim, bora atravessar lá na faixa. Aí a gente deu sinal, só que o cara não parou. O que a gente deseja é que elas voltem logo para casa, que elas se recuperem. Porque a torcida, como eu falei, em orações aqui está muito grande. Não só aqui, como quem está acompanhando. E o que a gente espera é que cada uma volte para casa, para ficar do lado da família. É o que a gente espera. E o que a gente espera.